No centro de Teresina, nas ruas, nas praças, nas rodas de conversa, o tema é um só. A nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Presidente Dilma. As opiniões se dividem. Todos cometem erro, né? Lula pra mim foi bom. Foi? Foi. Pra mim ele foi ótimo. Foi uma jogada de marketing, eu acho. Como é que eu pensei? É indiciada e agora é ministro. Isso aí foi uma jogada pra livrar a crise, porque ela não consegue só, ela chama ele pra ser o aliado dela. Mas o que de fato representa a nomeação de Lula para o Ministério da Casa Civil? A nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil pode se revelar como uma faca de dois gumes. Afinal de contas, esta é a opinião não só de boa parte da classe política, mas também o entendimento de cientistas políticos, como o Vitor Sandes, que vai falar com a gente agora e explicar por que isso seria uma faca de dois gumes. Olha, a nomeação de Lula para a Casa Civil tem alguns limites, né? Pensando na questão da articulação política, especificamente, que é o problema da resolução da governabilidade, Lula não tem mais o capital político que tinha anteriormente, pra negociar junto com as lideranças partidárias, pelo menos um terço mais um que é necessário pra poder impedir o andamento do processo do impeachment. Então, hoje, esse vínculo das lideranças ao Lula também significaria, junto à opinião pública, o vínculo à Operação Lava Jato. A reação à nomeação de Lula foi geral. Nas capitais e nas grandes cidades, o povo foi à rua para protestar. Em Brasília, houve reação ontem e hoje. Mas, afinal, Lula ganha ou perde indo para o governo? Ele está arriscando. A política é risco. Ele está arriscando bastante.